Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou o Gusto Mestieri e hoje eu estou no site da Cast King para falar sobre o lançamento que eu acho que vai ser o mais interessante de 2023. Eles estão lançando carretilhas inteligentes que comunicam com o celular, através de aplicativo proprietário da própria Cast King. E tem esse óculos que eles chamam de Fish IQ, Fish EQ, e tem aplicativo tanto para Android como para iOS. O nome desses modelos é iReel One, então tem o iReel One IFC, que é o IFC, e iReel One AMB-AMB. A diferença desses dois é que um tem freio digital e o outro é um freio magnético adaptativo. Vamos falar primeiro sobre a carretilha mais completa, que é essa que tem o freio digital e custa 349 dólares, 350 dólares em pré-order, ninguém tem essa carretilha, eu vi na mão de alguns daqueles Best Masters lá, daquele pessoal que trabalha com Best, eu vi alguns vídeos sobre ela, mas nada muito aprofundado, mas no que elas têm em comum? A relação de recolhimento de 7.2 para 1, o carretel delas é um pouco mais largo e um pouco mais raso, mas uma coisa compensa a outra, e o guia-fio dela é um guia-fio que torce, é diferente do guia-fio normal, é um guia-fio que lembra, quando está aberto para arremessar, lembra o da Daiva, que é mais largão assim, então evita ter problema de cabeleira, enfim, as arremessas saem mais longos, tem menos resistência, e para recolher ele torce e fica só uma frestinha que vai fazer uma distribuição de linha muito bem feita. Vamos dar uma olhadinha nas especificações dessa carretilha primeiro, depois a gente chega na parte eletrônica que é o, vamos dizer assim, a cereja do bolo. O corpo dela é em alumínio com as laterais em carbono, o peso dela está na faixa aí de uns 200 gramas, 7.0 onças, e o drag na faixa de 16 libras, que aqui eles falam 15.4 libras mais exatamente. O IPT dela é de 29.8, aproximadamente 76 centímetros, então cada manivelada recolhe 76 centímetros aproximadamente, e a coroa é feita em alumínio 7075, que é um alumínio de mais qualidade. São 11 rolamentos mais um de rolete, mas isso é o menos importante, o mais legal é isso aqui. A integração dela com o celular através de Bluetooth. Talvez essa novidade inicie uma nova era. Essa comunicação que é feita via Bluetooth, ela armazena dados sobre o arremesso, dados sobre a linha, então distância de arremesso, quantidade de linha, quantos arremessos você fez, são diversas informações que no final do dia você consegue dar uma olhada, o que aconteceu na pescaria, e não é só isso, pessoal. Você consegue ver aonde foram as capturas, onde você pescou, através do próprio aplicativo da Cast King, pelo menos é isso que eles mostram. Eu não baixei o aplicativo porque não está na Google Play, só tem na Apple Store. Apesar de existir o aplicativo para Android, não está na Google Play. Por segurança, eu só baixo o aplicativo da Google Play. Isso é uma coisa minha, mas se você quiser testar, eu vou deixar o site, o link aqui na descrição do vídeo, para você dar uma olhadinha nessa carretilha, que é nessa carretilha não, nesse ecossistema digital que é muito interessante. A carretilha iReal One EFC, ela conta com freio digital. É um freio digital adaptativo, diferente das outras carretilhas de freio digital, porque ele tem um microprocessador que ele acompanha a rotação do carretel, e ele vai dando freio à medida que a rotação vai aumentando. Diferente de alguns freios digitais que a carretilha atinge um determinado patamar, e aí ele freia naquele mesmo freio, é um freio constante. E mesmo que diminua um pouco a rotação, ele continua com aquele freio. Muitas pessoas que não gostavam de freio digital, é porque o freio digital freava demais. Talvez nesse caso, o freio digital não freie tanto, então pode ser que seja uma carretilha que tenha um freio digital melhor. Isso vai ter que ser testado na prática, mas é isso que eles prometem. Há dois gráficos mostrando como funciona esse freio da Cash King, e o freio dos competidores, que eles chamam de competidores. Nessa linha azul, você vê a rotação da carretilha. Aqui, nessa linha laranja, você vê a atuação do freio digital. Então você pode ver que conforme vai aumentando a rotação, o freio digital vai aumentando a atuação dele no carretel. E conforme a rotação vai diminuindo, o freio digital vai diminuindo também a sua atuação. No caso das competidoras, de acordo com o que eles mostram aqui, eles trabalham em cima de patamares. Ou seja, passou de uma determinada rotação, ele entra com o freio máximo. E aquilo vai ficar, mesmo que não seja necessário. Então, em alguns casos, isso pode boicotar arremessos. E as distâncias diminuírem nos arremessos. Por isso que tem muita gente que reclama de carretilha com freio digital. Que, ah, eu não consigo arremessar muito longe, porque o freio digital não permite. Enfim, no caso dessa carretilha da Castking, eles estão falando que resolveram esse problema. Que o freio digital, ele usa uma frequência inteligente de controle de freio. Então, essa é a principal diferença do freio digital da AFC com o freio digital das outras carretilhas que têm freio digital. Pelo menos isso é que eles colocam aqui no site para a gente. Isso vai ter que ser testado. Ninguém tem essa carretilha ainda. Como eu falei, só poucos sortudos que são os Best Masters lá que possuem essa carretilha. Outra coisa que é exclusiva dessa linha de carretilha, iRail 1, é esse Axis Eyeline Guide. Essa ilustração mostra bem. Enquanto está arremessando, o guia-fio, ele abre. Depois, o guia-fio volta para essa posição e faz uma distribuição muito boa de linha, porque só tem uma frestinha para você fazer a distribuição de linha. Então, a linha fica muito bem distribuída. Então, você imagina, já tem um freio digital muito interessante. Com esse guia-fio, outra coisa que pode ajudar bastante nos arremessos. Olha que legal, no detalhe, a regulagem do freio digital dela. É uma carretilha de perfil baixo, de 41.5 milímetros. E, de acordo com ele, esse ecossistema vai comunicar a carretilha, smartphone, óculos, proprietário da Cast King, fones de ouvido e os relógios smartwatch. Aqui, alguma das características, ela possui um carretel mais largo e não tão fundo. E o que eles querem fazer com isso? Eles querem que caiba bastante linha, mesmo sem necessidade de carretel muito fundo. Então, você tem menos rotações para arremesso de linha, você tem mais rapidez para recolhimento, porque quando você está com o carretel muito vazio e o carretel é fundo, cada rotação do carretel recolhe muito pouquinho de linha. Quando o carretel é mais raso, recolhe-se mais linha. O drag de 15.4, eles estão falando que é até 16 libras. A gente viu lá que é 15.4 libras. É uma carretilha de perfil baixo, de 41.5 milímetros. Corpo em alumínio, laterais em carbono. Ela vem com 11 rolamentos, mais um de rolete. Rolamentos mais reforçados para aguentar oxidação, para não enferrujar tão fácil. E no carretel, ao que parece, são rolamentos mistocerâmicos. Pelo menos é o que está mostrando nesse esquema. O sistema eletrônico, aquele que comunica com o smartphone, ele tem IPX6, que é um sistema de proteção contra a água que me parece ser bastante eficiente. Pelo menos isso é o que eles falam, que você não tem que se preocupar com a carretilha ficar úmida, nada disso. O carregamento dessa carretilha através de um cabo tipo C, você consegue ver a quantidade de bateria que tem. Então, se está vermelho, ela está descarregada. Azul, ela está mais ou menos com carga. E o verde, que está com mais carga, vamos dizer assim. Não vou dizer carga total, porque até 60% você vai ficar verde. Quando está carregando, ela vai ficar vermelha. Assim que carregou, aquele indicador que fica embaixo da carretilha vai ficar verde. Mas enquanto estiver carregando, fica vermelho. E essa bateria dura, em média, o que eles falam é 120 dias em stand-by. Ou se você pescar 4 horas por dia, até 30 dias. Agora vamos falar sobre a iReel One AMB, que tem também comunicação com o celular, com todo aquele ecossistema que a gente já falou. Ela é 50 dólares mais barato que a IFC, por conta de não ter o freio digital. Aqui o freio é magnético, adaptativo ou ativo, conforme vocês queiram falar. Também tem o corpo em alumínio, laterais em carbono. Tem aquele guia-fio diferente, aquele Access Eye Line Guide, que é o guia-fio que, na hora de arremessar, ele abre e fica um grande espaço para evitar a cabeleira, arremessos mais longos, enfim. E na hora de recolher, ele vai deixar só passar a linha, o espaço da linha mesmo. Aqui dá para ver bem o sistema de freio magnético. Está vendo essas molinhas? É o que vai fazer com que esse freio atue mais ou menos. Mas é um freio magnético. Assim como a IFC, a AMB também tem o sistema de Electroplanting, ou Galvanoplastia em português, no corpo da carretilha. O sistema de comunicação entre a carretilha e o smartphone armazena um monte de informações. Entre elas, a distância de arremesso, a máxima velocidade nos arremessos. Aqui tem uma coisa interessante. Quando você arremessa e a linha cai na água, ela diminui a velocidade do carretel. Eles entendem isso como um post-cast. E com base nisso, o pescador tem uma noção de profundidade em que ele está pescando. E aqui está mostrando que vai ter esse post-cast em line-out. Ajuda principalmente esses pescadores muito competitivos a ter uma noção melhor de onde está pescando. E a velocidade de recolhimento. Qual é a cadência dessa velocidade? Então, o peixe está batendo mais devagar, aí você vai fazendo os testes de acordo com o dia. Quem pesca o bala, o tucunaré, sabe? Que tem dia que o peixe bate mais rápido, tem dia que o peixe bate mais devagar. Black bass também, mesma coisa. Então, você vai utilizar essa informação. Atualmente, a gente já tem uma noção de ah, estou recolhendo mais devagar. Hoje, o peixe está pegando mais devagar, está mais manhoso, não sei o quê. Mas aí você vai ter registrado a velocidade e você consegue analisar isso visualmente. E aqui, assim como na UFC, carretel também, que é um carretel mais largo. Ele tem quase uma polegada de largura. Ele não é tão fundo, mas cabe bastante linha porque ele é mais largo. E isso ajuda no arremesso, porque não precisa girar tanto o carretel. Enfim, já falamos sobre esse assunto. Corpo em alumínio, laterais em carbono, bateria dura lá 120 dias em estado de hibernação, 4 horas pescando por dia, dá 30 dias. A gente tem aquele sisteminha para verificar se a bateria tem ou não carga. Então, assim como na IFC, essa AMB também vai ter esse LED informativo. 11 rolamentos, mais um de rolete. Mas nesse caso da AMB, me parece que os rolamentos do carretel são convencionais. São inox, aqueles mais fortes, contra corrosão, tudo. Mas não é misto cerâmico, como é, como pareceu ser o da IFC. Drag, mesma coisa. Drag com disco de carbono. Tem aviso de tomada de linha, ambas as carretilhas. Mesmo perfil de 41.5 milímetros. Mesma relação de recolhimento 7.2 para 1. Eles falam que é uma relação de recolhimento coringa e realmente é uma relação de recolhimento coringa 7.2 para 1. Dá para você fazer vários tipos de pescaria. A mesma proteção contra água, esse IPX6. Eu achei que esse lançamento é o lançamento mais interessante que aconteceu nos últimos anos. Ele tem essa comunicação com o celular. Você, depois que volta da pescaria, tem condição de dar uma olhada. Você também consegue verificar o número de arremessos que você deu, o tempo que você ficou pescando, qual foi o arremesso mais longo, qual foi a quantidade total de arremessos. Vamos dizer assim, vai somando a quantidade de arremesso, o tanto que você arremessou naquela pescaria, o máximo de velocidade e em quantos locais de pesca você pescou. Ao que parece, ele tem também o armazenamento dos locais de pesca. Então, acho interessante isso daqui porque você consegue lembrar onde foram os pontos mais produtivos. Quando você está colocando a linha, você pode também informar o tamanho da vara, a quantidade de linha e a libragem da linha. Tudo isso fica armazenado no aplicativo. E, obviamente, como é um aplicativo de pesca, vai ter a sua partezinha lá de clima. Vai falar de vento, enfim, temperatura, que são coisas muito importantes. Não tem aqui maré. Não vi se tem maré para quem pesca em água salgada ou quem pesca robalo, enfim. Maré é uma coisa importante. Não sei se vai ter nesse aplicativo. E, mais uma vez, os locais para você fazer o download do aplicativo. Inclusive, vou deixar o link na descrição para vocês conseguirem fazer o download se vocês quiserem. Lembrando, mais uma vez, que para o iOS você já consegue fazer da Apple Store e da Google Play, infelizmente não. Então, é um aplicativo que eu vou aguardar entrar na Google Play. Apesar de estar escrito que está na Google Play, eu acho que ainda não deu tempo desse aplicativo ser colocado na loja da Google. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o óculos da Cash King, esse Fish IQ, Fish IQ, Smart Fishing Sunglasses, ou seja, óculos inteligente, ele é polarizado, obviamente, né? Ele comunica com o smartphone, tem que comunicar com o smartphone. Você consegue ouvir música, receber chamada, e através de toques no óculos, você consegue aumentar volume, diminuir volume, atender uma ligação. A comunicação também é via Bluetooth. Com um toque, você pausa ou dá play na música, com dois toques, você chama o assistente. Ele está falando que as hastes são flexíveis, que tem produção UV, e tem o IP54, que é para poeiras e respingos. Tem sistema de cancelamento de ruído, como eu falei, é polarizado. Diz aqui que é leve, não vi o peso desse óculos, que a bateria vai durar bastante. você tem um botãozinho embaixo do óculos, embaixo da haste do óculos, que se você consegue atender ou não a chamada, e mudar para a próxima música. Com duas apertadas, volta para a música anterior. Deixando apertado, você vai parear, você vai cancelar ou rejeitar ligações, enfim. Todos esses equipamentos que eu falei hoje aqui, estão em pré-order. A única coisa que você consegue é fazer o download dos aplicativos. O que é pré-order, pessoal? É, você faz a sua reserva e eles vão entregar esses produtos. A AMB deve começar junto com o óculos aqui até dia 31 de agosto de 2023. A IFC, que é a top de linha, que tem freio digital, o delivery vai ser não mais do que até o dia 31 de outubro. Então, quem comprar a AMB, provavelmente vai receber antes, já que eles prometem entregar, começar a enviar até dia 31 de agosto e essa a top de linha, com freio digital, até 31 de outubro. Como eu falei para vocês, eu acho que esse é o lançamento mais interessante de 2023 até o momento. Porque toda essa integração, carretilha com smartphone, realmente é alguma coisa que a gente não tinha visto ainda. Eu achei muito legal, queria trazer para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe um like, considere se inscrever no canal, entre no nosso grupo do Telegram, eu sempre deixo o link na descrição do vídeo. Perguntas, sugestões de vídeo, esse vídeo, inclusive, foi sugestão do Rogério, que colocou em um dos comentários para a gente fazer um vídeo comentando sobre esse lançamento. Obrigado, Rogério. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, tudo de bom, ótimas pescarias e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.